O que é participar de um vídeo de hipnose Aqui em São Paulo Vai ser dia 23, numa quarta-feira E eu vou deixar aqui um link pra você se inscrever A gente vai entrar em contato com você Pra você participar dessa nova fase de conteúdos Beleza? Então, clicou, se inscreve Meu pai chegou aqui em casa Daqui a pouco ele vai levar o dia pra garimpar Só que não Né, filho? Não vou gravar mais nada Segundo Eita, meu Deus, fiquei toda vermelha Já estou aqui com a minha Miracle Belt Pra começar a semana bem, né? Ela ajuda demais a corrigir e manter postura Eu sou completamente apaixonada por essa cinta Vocês não tem noção E olha Ela é daquele tecido pós-cirúrgico, sabe? Tem alta compressão Isso aqui é maravilhoso Todas as minhas amigas que não tinham Se arrependeram de não terem comprado O que elas foram? Compraram Agora somos o clube das Miracle Ah! E ainda está rolando o mês do consumidor Então lá no site estão rolando os descontos De até 45% off Mais frete grátis pro Brasil todo E eu ainda tenho um cupom de desconto Que dá mais 10% off Vou deixar na tela aqui Se vocês entrem e aproveitem Gente, me deem uma dica Eu quero encontrar um lugar Que faça remoção de tatuagem Tatuagem mesmo, sabe? Mas quero encontrar um lugar bom Que tem um laser muito bom Não faço a menor ideia Se não conheço Dei uma pesquisada Mas tem muitas opções E claro Que todos os sites falam Nós somos os melhores Aí fica muito difícil Então eu quero a indicação de vocês Que eu confio Coloquei a roupa pra ir pra academia Mas tô criando coragem A coragem não tá comigo hoje Já a vontade de comer um docinho Tá aqui Tchau 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 Tchau